Música Obrigado a você que está sintonizado na TV Polo, canal comunitário de Cubatão. Estamos começando mais uma edição do Papo na Polo, o nosso já tradicional programa de entrevistas. Você pode acompanhar nossa programação pela nossa página no Youtube também, rever a hora que quiser, tá ok? Ou pelo nosso canal, sempre às 19h. Bem, esta semana é a nossa convidada, a Secretária de Saúde, Andréa Brunheira, que está aqui conversar com a gente. Todo mundo em polvorosa no país inteiro e a gente também fala um pouquinho da estrutura e da condição aqui do nosso município. Andréa, queria agradecer demais a sua presença, obrigado pelo pronto atendimento, viu? Um agradeço de coração. Imagina, Marcelo, nós é que agradecemos o convite e mais uma oportunidade para estar esclarecendo a população, informando, isso é muito importante. Agradeço o convite. Olha, nós vamos começar com a Andréa sobre a estrutura, mas vamos depois falar com a Andréa. Andréa também. A Andréa também. Está ali um bastidor, daqui a pouco vai aparecer para falar um pouquinho com a gente sobre essa questão de vacinas, que hoje em dia é uma loucura virou isso no Brasil, né? Então, eu não sei também se, por causa da informação, da maneira como ela é feita hoje, por causa das redes sociais, criou algum problema, né, Andréa? Sim, a gente, a rede social, ela é uma grande ferramenta para disseminar a informação e, ao mesmo tempo, ela acaba fazendo um desserviço quando ela acaba fazendo divulgações de famosa fake news, que hoje todo mundo fala que é a informação que não é verdadeira, né, que não é verídica. Então, a gente passou por um período aqui no nosso país em que as pessoas começaram a fazer campanhas contra a vacinação. E foi o papel da saúde, da Secretaria de Saúde, não só, e do Ministério de Saúde também, conscientizar a população sobre a importância de vacinar. Você sabe que eu me lembro que nesse período, eu conversei com alguém lá da Vigilância Epidemiológica, que não precisava mesmo, e exatamente porque na época vinha esse rumor que existia um grupo que estava dando consciência de que não é necessário vacinar, aquela coisa toda, e isso faz com o meu corpo, né, as pessoas acreditam nisso. O meu corpo acreditaram, falando que a vacina, na verdade, fazia mal, enfim, mas foi um trabalho de conscientização mesmo. A gente faz as campanhas, tem um calendário vacinal que tem à disposição do munícipe, e a gente pede sempre que se observe, principalmente em relação aos menores, que os pais, os responsáveis por aquela criança, tenha essa preocupação, né, guarde essa carteira de vacinação. A Andréia, que trabalha com a gente na Vigilância, ela fala muito que é um documento. Então, aquilo é um documento muito importante. Da mesma maneira que a pessoa guarda o RG, o CPF, a carteira de habilitação, temos que guardar também, guarda a carteira de vacinação. Mais do que nunca agora, né, porque a gente, assim, é interessante, a gente vem avaliando, né, nos últimos, não sei se cinco anos, mas a gente já passou pela gripe do frango, a gripe do corpo, a gripe do macaco, a gripe de cada um, cada ano um bicho aparece na festa. Então, as gripes, na realidade, elas vêm se renovando, e aí, essa situação de vacina tem sido um desafio para todo mundo. Verdade, verdade. A ideia da vacinação, principalmente no que diz respeito à questão das gripes, é exatamente atingir a população que está mais vulnerável a ter graves consequências se tiver uma gripe. Então, tem lá as crianças, tem os idosos, tem os acamados, é para essa população que, geralmente, ela é disponibilizada, principalmente nos períodos de campanha. Agora, a gente vai ter uma antecipação de campanha de vacinação da influenza, ela veio para o dia 23 de março, o início, exatamente por conta de toda essa movimentação, coronavírus, convite, que a gente está tendo. Que, na realidade, é o seguinte, isso está acontecendo mais acentuado lá fora, porque lá eles estão no inverno, então é natural que no inverno a gripe se acentue mais. Nós ainda não chegamos lá. Então, se não antecipar, está para tentar essa ideia, então. Exatamente. O Ministério decidiu antecipar porque a gente segue o calendário de Ministério da Saúde. É uma decisão do ministro antecipar a questão da vacinação no dia 23 de março, em todo o território nacional, exatamente para já dar uma amenizada nessa questão. E aqui na nossa cidade, a estrutura para os postos de vacinação normal, as unidades básicas de saúde, é que dão esse primeiro atendimento? Tem uma organização especial no município? Isso chegou a assustar? Vocês já se reuniram para conversar? Como é que está isso? A questão do Covid especificamente, porque a gente não tem vacina ainda para coronavírus, isso não existe. O primeiro caso foi confirmado no dia 29 de janeiro, aproximadamente. Na semana seguinte, nós já reunimos a nossa equipe e foi feita uma capacitação com a representante da atenção básica, da urgência e emergência, exatamente para falar o que era o coronavírus. Então, nós tivemos a Silvinha, a Silvia, que é a nossa enfermeira, tanto na DRS quanto no município. Doutor Evaldo Stanislau, que é um infectologista médico, também do nosso hospital. E da enfermeira Núbia, da CCIH, do PS. Exatamente para falar, olha, o que está acontecendo, o que está vindo por aí. Porque estava ainda muito na China, ainda não tinha casos espalhados, ainda não era uma pandemia. Então, nós fizemos essa primeira reunião. Na sequência, nós reunimos quando a coisa começou a ampliar. E aí, a gente já foi se organizando. Como saúde, como aconteceria, como trabalharíamos se isso chegasse mais próximo a nós. E foi o que foi feito. Então, na sequência, foi criado um comitê estratégico COVID-19, onde tem os autores da assistência e saúde no município. Representantes do hospital, urgência e emergência, atenção básica. Esse comitê define protocolo, esse comitê, ele é o responsável por centralizar as informações. E a gente sempre lembra que nós obedecemos os protocolos que vêm de Ministério da Saúde. Então, quem dá a diretriz é o Ministério da Saúde. Ele que define caso suspeito. E assim, a gente pega esse protocolo, repassa e aplica no município. André, normalmente, a gente vê algumas outras pessoas. A gente está vendo também, assim, é muito engraçado essa conta de informação, e a informação como ela é importante. Que os infectologistas, os principais autoridades da área de saúde, eles andam dizendo por aí que nós temos outra preocupação aqui, no momento, que não seja, por exemplo, o coronavírus, o COVID, isso não vai, vai. A gripe dá moda no momento. Mas, por exemplo, que dengue, por exemplo, preocupa aqui no município. Como é que está isso e como é que está sempre isso? Preocupa no país. Preocupa no país. A dengue preocupa no país. Infelizmente, como a doença, ela ficou durante muitos anos, esses últimos anos, nós não tivemos muitos casos. Exatamente, controlada. Apesar da campanha maciça que a gente continua fazendo, que é uma responsabilidade de cada um cuidar do seu quintal, e isso faz com que a doença realmente não suja, o controle da dengue é feito por cada um. Dá para confundir no hospital? Tu imagina, numa situação dessa, com essa vida estrangeira, de repente, o sujeito chega lá com dengue. Ah, os sintomas são específicos. Por isso que a gente tem protocolo na saúde. Já imagina, a pessoa começa a passar mal, o cara começa a passar mal. Cara, você veio da China, eu estava na Itália? Não, então corre. Mas, na realidade, a dengue também é algo que está no horizonte, está no Senado e está atuando. Sim, o município também, sim, se preocupa exatamente por conta disso. Porque é um problema que o Brasil já tem, a gente já tem visto alguns municípios no Brasil declarando epidemia por conta de número de casos. Então, a gente também tem trabalhado com isso. A gente já fez o que a gente chama de arrações nos bairros, fazendo a informação, verificando os quintais. No entanto, esse cuidado é diário. Então, a gente não pode abandonar. A questão da dengue é uma responsabilidade de cada um. Seja na sua casa, seja no seu trabalho. Então, isso é muito importante. Olha, gente, eu preciso fazer um intervalo. Daqui a pouco eu vou conversar aqui com a Andréa. Ela vai falar com a gente um pouquinho mais especificamente sobre essa ação das vacinas. E depois a Andréa volta aqui conversando com a gente, falando um pouquinho mais da estrutura aqui do nosso município. Então, eu preciso fazer um rápido intervalo. E eu volto já já. Não sai daí não. Sâmia Móveis e Decorações. Tudo para o seu lar. Há mais de 18 anos acreditando e investindo em Cubatão. Temos o que há de melhor em camas, estofados, salas e os melhores homes para o seu ambiente. Móveis modernos e com qualidade que você merece. Aqui você decora sua casa com preço baixo e pagamento facilitado. Localizado na Avenida Martins Fonso 650, na Vila Nova, em frente ao posto BR. Aceitamos cartões e facilitamos o pagamento. Estamos aqui na Vila Nova. Venha nos visitar. E venha fazer um bom negócio na Sâmia Móveis. Sâmia Móveis e Decorações. Tudo para o seu lar. Estamos de volta para o segundo bloco do Papo na Polo. Nós, nesse primeiro bloco aqui, recebemos a André Pinheiro, Secretaria de Saúde, que veio falar com a gente sobre a situação do coronavírus e do Covid. Não é isso? E a gente está tentando prestar informação para vocês. Aí nós tivemos uma mudança aqui na equipe. A André Pinheiro veio aqui conversar com a gente também, que é a equipe técnica da Secretaria de Saúde. E um monte de dúvida, né? Então, um monte de coisa acontecendo. A gente está querendo prestar informação para vocês. André, bem, vamos lá. O trabalho que vocês vêm realizando, a organização do trabalho, basicamente, é um trabalho ainda de informação, né? Porque as pessoas com... Eu imagino que as pessoas é uma confusão danada por causa de vacina, principalmente. Sim. E nós vamos ter vacinas também de influenza também. Sim. Então, é uma confusão. É uma confusão. É. E a gente precisa orientar a população, né? Então, assim, uma coisa é a questão do coronavírus ou Covid-19, né? Para isso não tem vacina até o momento, né? Não tem nem tratamento adequado, medicamento adequado para o tratamento de coronavírus. A gente não tem. E aí, para a gente prevenir complicações futuras, a gente, né? O governo federal está propondo o adiantamento da campanha de vacinação contra a gripe para já fim de março, para 23 de março, uma campanha que ia iniciar lá em abril, ainda no fim de abril. Mas por que isso, né? Porque o coronavírus é um tipo de vírus que causa também gripes, resfriados, né? Então, a gente precisa proteger nossa população contra os vírus de gripe que vem dessa vacina, que são vírus B e A, né? E se vir mesmo, se ocorrer uma epidemia de coronavírus, né? A gente já está garantindo a proteção da população contra os outros tipos de vírus. Olha, não façam confusão. Em março, agora, começa, então, o governo federal propôs a mudança para uma vacina para uma influência da gripe, que tem todo ano. Todo ano, tem. Não tem nada a ver com... Com a vacina do coronavírus. Que não existe ainda. Não existe ainda. Tá, então, eu imaginei que isso poderia criar alguma confusão. Aí, eu vou te perguntar mais uma agora. Eu vi anunciado que vocês também estão em uma campanha de vacinação de sarampo. É. Então, desde o ano passado, né? Vem acontecendo a campanha de vacinação contra o sarampo, porque ele voltou, né? E a campanha, ela vem acontecendo desde o ano passado em algumas populações específicas, né? Então, nesse momento, até 13 de março, então, lá desde 10 de fevereiro... Essa semana, gente, continuou esse programa, é a última semana da campanha. Até para não confundir as campanhas, né? Até 13 de março, a gente tem a campanha nacional de vacinação contra o sarampo para pessoas de 5 anos a 19 anos. Porém, no estado de São Paulo, né, essa campanha, ela é estendida para todos, de 6 meses até 60 anos. Eu, por um acaso, estou nessa faixa etária aí, de 6 meses, um pouquinho mais, né? De 6 meses, eu estou quase até os 60. Eu tenho que me revacinar ou não? Ou se eu sou vacinado ou não preciso vacinar? Como que é? Qual é a orientação? Então, a orientação é... Você não sabe, né? Então, você tem que pegar a sua carteira de vacina, ir ao posto de saúde e consultar as nossas enfermeiras. Eu só me lembro, assim, minha mãe falou assim, Ah, você já teve sarampo? Já vi os meninos que tiveram tudo, eu passarei por isso. Quem teve sarampo tem alguma restrição de... Porque, às vezes, você não tem como provar muito. Sim, não há como comprovar que teve sarampo, nem sabe se teve... Nossa geração, complicada com isso, não é todo mundo que tem, né? Então, assim, não existe uma contraindicação. Você não tem como comprovar que teve sarampo lá no passado. Então, e você também não tem uma carteira de vacina, né? Porque você perdeu, porque as pessoas perdem, né? Não dão valor. É, puxa a orelha de todo mundo. Eu puxo a orelha. A gente conversou com o André, então, se você tem a carteira de habilitação, se você tem a carteira de URG, você tem que ter carteirinha de vacina. Tem que ter a carteira de vacinação, é documento. Agora, deixa uma outra dúvida aqui. Essa questão da pessoa ter viajado, e está falando de um aplicativo que tem também, que a pessoa pode tentar fazer uma autoavaliação, como é que é isso? Sobre o Covid. Sim, esse aplicativo, o município, ele está compartilhando nas redes sociais, inclusive no site oficial da prefeitura, o link de acesso. Ele é muito útil. É um aplicativo oficial, né? Então, assim, a gente tem recomendado para todos os profissionais baixarem, para a população baixar, porque ele dá toda a orientação. Se você se enquadra ou não na definição de caso suspeito de coronavírus. Se a pessoa, o fato da pessoa ter viajado, não significa que ela já é uma suspeita, mas tem uma possibilidade. E outra coisa, vocês têm, assim, a ideia de que isso pode começar a rodar aqui dentro do país mesmo? Porque, assim, por enquanto a gente está importando esse vírus. Mas existe esse receio? Ah, o receio existe. Porque as doenças existem, os vírus circulam, né, muito facilmente. Hoje, muito rapidamente, a gente está em qualquer lugar do mundo. E aqui no Brasil, os serviços estão se preparando para saber enfrentar isso. Bem, então, aqui em Cubatão, nós estamos assim. Terminando a campanha de sarampo. Sim. Campanha de prevenção e orientação do coronavírus e do Covid. Sim. E começando uma campanha... Contra a influência. Contra a influência. É isso, não é? É. E é importante, assim, sem pânico sobre coronavírus, né, é um quadro de gripe, de resfriado, que 80% dos casos são leves. Tem que ter cuidado quem é idoso, assim como a gripe que a gente já conhece, né, o idoso e aqueles que têm comorbidades, que têm risco de complicação. Então, o risco de complicação são os problemas respiratórios, esses sintomas, essas pessoas têm que ter um cuidado aí. E como se prevenir? É a higiene das mãos, né, evitar locais aglomerados, né, água e sabão em todos os locais, limpeza dos locais. Muita alguma coisa com alimentação, essas coisas assim? A alimentação é importante sempre, né, porque evita qualquer tipo de doença, né. Nas unidades básicas de saúde tem informação sobre isso? Sim. Os cartazes, eles foram já confeccionados, né, eles já estão sendo entregues nas unidades, mas antes disso, como a gente tem um tempo para confeccionar e tal, e está tendo muita atualização, né, a gente já tem um meio eletrônico, então a gente já tem os cards de WhatsApp, então isso já foi bem divulgado. Olha, o mais legal, a gente falou lá passando aqui, mas vou pedir para o Francisco colocar um pouquinho na tela para nós, essa questão do aplicativo. Você pode aí, é muito legal isso, porque você pode responder e trazer informação que serve de dado mesmo, direto lá para o Ministério da Saúde. Então, olha como é que funciona, é bem legal, está aí as imagens, e aí você pode colaborar também, e eu acho que o mais importante dessa hora, pelo que eu estou sentindo dessa história toda, é a qualidade da informação, né, é isso? Sim, sim, assim, evitar qualquer informação falsa, né, porque é muito comum, né, isso. Então, assim, a gente tem orientado, compartilhem as informações adequadas, as oficiais, né, a gente da Secretaria de Saúde, a gente tem um comitê agora, então, que a gente faça essas informações e as pessoas não compartilhem o que é falso. A gente quase conclui, com essa campanha da vacina, por exemplo, a pessoa vai perguntar, olha, eu acabei de tomar a vacina de sarampo e começou a de influência, uma em cima da outra, porque tem aquela questão do pessoal que tem medo de vacina, alguma recomendação para isso, você sabe se tem alguma restrição? Então, as vacinas, as nossas equipes, elas têm todas as orientações técnicas, de qual vacina se pode tomar junto com o que, né, então, a de influência a gente dá a orientação de 30 dias de intervalo. Então, isso muda de vacina para vacina, a pessoa vai ser orientada ao procurar o curso. Tá bom. E aqui no nosso município, então, a vacina do influenza, para que faixa etária? Vai ser para todo o público? Então, a gente ainda não tem o informe técnico, mas, assim, isso não muda, né, então a gente sempre tem a faixa etária acima de 60 anos e aquelas pessoas, os bebês e as pessoas com comorbidades. Não sabemos se esse ano vai ser estendida a população alto devido a essa situação epidemiológica. Então, vamos lá. Vou tentar pedir para a pessoa o seguinte, essa campanha do sarampo, então, é importante de fato que as pessoas vão, adesão, esquece esse negócio de que vacina faz mal, procura o posto de saúde, está todo mundo preocupado, que é até o dia 13, hein, gente? Então, dá uma olhada lá, se você tem até, ó, 50 até 60 anos, no estado de São Paulo de 60 anos, procura o posto de vacinação aqui no município. Isso, todos de 6 meses a 60 anos. Se tiver, é bem importante levar carteirinha. Se tiver carteirinha, elas vão dar uma olhada lá, se tiver faltando mais alguma agulhada, você vai levar. É isso? Exatamente. Eu queria agradecer, viu, André? Obrigado aí e sucesso para vocês. A gente sabe o quanto é difícil lidar com informação para a população e a gente está tentando aqui também exercer e ajudar nesse sentido. Tá certo. Eu vou para um rápido intervalo, daqui a pouco eu volto conversando com a secretária de saúde também, que eu vou falar um pouquinho das nossas estruturas locais aqui, tá bom? Então, não sai daí não, que eu volto já já. Sâmia Móveis e Decorações, tudo para o seu lar. Há mais de 18 anos acreditando e investindo em Cubatão. Temos o que há de melhor em camas, estofados, salas e os melhores homes para o seu ambiente. Móveis modernos e com qualidade que você merece. Aqui você decora sua casa com preço baixo e pagamento facilitado. Localizado na Avenida Martins Fonso 650, na Vila Nova, em frente ao Posto BR. Aceitamos cartões e facilitamos o pagamento. Estamos aqui na Vila Nova, venha nos visitar. E venha fazer um bom negócio na Sâmia Móveis. Sâmia Móveis e Decorações, tudo para o seu lar. Voltamos para o terceiro bloco do Papo na Polo. E quem voltou também foi o André Pinheiro, que deu uma saidinha para a gente falar com a Andréia. Você viu tudo aí, né? Sobre o Covid, como é que está a cidade, como estão as coisas. A gente volta agora e diz o seguinte. Eu tenho acompanhado também nas mídias e vi que os casos, cada dia, vêm crescendo. E eu vi vários especialistas também falando sobre a Cão. Que a gente teve situações muito piores do que essa. Muito piores do que essa. Você acha que a população pode ficar tranquila em relação a isso? Ou essa pressão que a mídia está exercendo em torno do Covid atrapalha bastante? Bom, eu posso falar para o município do Batam como ele se organizou para isso e quem está à frente e está exatamente no controle de toda a situação. Quando a gente criou um comitê estratégico com técnicos da prefeitura, foi exatamente para discutir isso. Ou seja, a gente tem uma grande pressão da imprensa para falar sobre casos, sobre como a estrutura e por isso que a gente trouxe exatamente o médico, que é o doutor Evaldo Stanslau, para falar sobre o assunto. Trouxe técnicos da enfermagem também para falar sobre o assunto primeiro, para a equipe técnica e para a gente fazer esse grupo para definir. Uma vez que tem um protocolo, existe um protocolo de o que é um caso suspeito e essa definição de caso suspeito, ela não é feita pelo município, ela é feita pelo Ministério da Saúde. É com base nesse protocolo que nós agimos. Nessa informação, como a gente viu no Bloco Antigual, mas é baseado nesse primeiro, na atenção básica, na atenção de emergência? Não, não. Aí você, é uma coisa por vez. Então, vamos lá. O Ministério, ele tem um protocolo definido. Ele fala assim, o que é um caso suspeito? Então, se você apresentar um dos sintomas, como a Andrea falou, se você tiver feito a viagem, como ela explicou tudo certinho, se você se enquadrar nesse caso suspeito e você procurar um serviço de saúde, as nossas equipes estão preparadas. Então, de que forma foi feito isso? Então, o primeiro comitê decidiu que essa informação deveria chegar lá na ponta, lá na atenção básica. Para isso, estamos fazendo as capacitações nas unidades. Então, um grupo de profissionais técnicos, a Andrea faz parte desse grupo, vai até a unidade de saúde e explica o que é o coronavírus, como é, como se transmite, como se previne, quais são os cuidados, qual é o protocolo. Passa toda essa informação, fala que tem um grupo, esse grupo estratégico que foi formado, esse grupo tem informação oficial. E ela vai encaminhar, e esse, quando chega, esse paciente chega na unidade, ele é atendido. Se for necessário, ele é encaminhado para um PS. Se não for necessário, a própria unidade faz o atendimento e a notificação para a vigilância. Agora, olha só, e a decisão política de alguma atitude? A gente percebeu o seguinte, que muitos países, na Itália e na China, tiveram decisões políticas drásticas, com indiciamento mesmo, as pessoas que podem se mobilizar, se trancar em casa, não mobilizar. Então, em algum momento, vocês chegam a falar assim, meu, se isso acontecer... Essa decisão é Ministério da Saúde baseada em números. Então, tudo isso existe uma vigilância... Foge um pouco da decisão municipal. Com certeza, essa decisão a gente não tem. A gente não tem número de casos. O município tem um caso, nem suspeito, nem confirmado. Não, na realidade, é como funciona a decisão política. Não que a gente esteja dentro desse cenário. Mas o que eu percebo é o seguinte, cada dia mais, algumas coisas acontecem e a imprensa mesmo vem exercendo alguma pressão e as fake news também exercendo pressão. Então, as pessoas são cobradas mesmo desse tipo de coisa, né? Toda decisão, quando se trata de epidemiologia, ela é baseada em números. Então, você pode olhar lá, tem um mapa, toda vez que passa sobre o corona, tem um mapa que fica lá, desenhadinho, e ele vai mostrando como a coisa está crescendo. Então, toda decisão em epidemiologia, ela é baseada em números. Para o governo italiano ter decidido, ter adotado medidas drásticas, é porque o número que eles têm de casos suspeitos, o número que ele tem de casos confirmados e de mortes, dão condição para que o governo haja, para que a saúde daquele país tenha adotado essas medidas. Então, hoje no Brasil, o que nós temos hoje, no dia de hoje, são quatro casos confirmados no Estado de São Paulo, só. Olha, deixa eu dizer isso. Todos de acordo com o protocolo. Deixa eu esclarecer que essa informação que a Leia está passando é até esse momento que nós gravamos o programa. Isso é muito importante, Marçal. É, é. Até porque as definições mudam, não sei se você tem acompanhado. Então, pode ser que nós gravamos esse programa no dia 5 de março. Então, se você tivesse vivido esse programa depois disso, pode ser que o caso tenha aumentado, não é que ela esteja... Desminuem, exato. Desinformada, não, mas é... Hoje são quatro casos, Estado de São Paulo, dentro daquele protocolo. E você falou uma coisa importantíssima. Hoje a gente tem, hoje de manhã, já mudou, por exemplo, o protocolo de definição de casos. E isso pode mudar constantemente, porque é um vírus, é novo, muita pesquisa em torno... Não estava, mas de repente, opa, essa pessoa aqui tinha esse perfil, não estava enquadrada, mas agora já está, manda buscar em casa? Passa a enquadrar, passa a enquadrar. Então, mas isso é muito, muito, o que é muito importante na saúde é isso. É a definição de protocolo. Então, quando você é suspeito, hoje tem lá um quadro. Não é porque você foi, viajou para o exterior há seis meses atrás que você é um caso suspeito. Não é. Então, é tudo muito delimitado. E isso é muito importante. Isso dá uma segurança para o profissional da saúde, para que ele trabalhe. E à frente disso, a gente tem o infectologista, que é o doutor Evaldo, que ele está colaborando e organizando também toda essa questão, junto aos médicos, equipe de enfermagem, que isso é muito importante, junto ao PS, atenção básica, isso é muito importante. André, para não chover no molhado, então você acha que é o seguinte, as ações em relação ao coronavírus, ao Covid, tudo isso, elas estão, da mesma maneira que a imprensa tem essa impressão, vocês também estão respondendo à altura, dizendo que estão prontos e preparados para essa condição. E quando isso acontece, eu já vi, a gente conversou no primeiro bloco, sobre a preocupação com a dengue. Um recadinho, então, para as pessoas aqui na cidade com a dengue? Ah, sem dúvida, né? Aquela água parada que a gente fala durante o ano inteiro, intensifica a campanha na época do verão e das chuvas. A gente passou agora, e tem passado, né? O nosso verão foi muito chuvoso esse ano. Então, toda vez que isso acontece, sempre estar atento, na verdade, independente de chuva, sempre estar atento ao quintal e à água parada, que é foco de dengue. E a gente não pode permitir que essa doença se transforme em um problema para o município. A gente quer essa doença bem longe daqui. A gente tem trabalhado, inclusive, junto com a educação, nesse sentido, de falar com as crianças. Criança é ótima para isso, né? Então, você fala lá para a criança, olha, não deixe o potinho cheio de água. Ela vai em casa, corrige os pais. Exatamente. Você já deve ter passado por isso. Não, não foi no caso da doença. Mas um dia desse, eu estava atravessando a rua, minha filha virou para mim e falou assim, por que nós não vamos passar na faixa? Está vendo? Eu falei, está certa, vamos para a faixa. Então, a gente acredita muito que a educação é fundamental do combate. Certo. Então, queria te agradecer demais por ter aceito o nosso convite, trazer essa informação para a população, saber que a gente está antenado com tudo que está acontecendo, que as pessoas também têm o compromisso do próprio cidadão, principalmente em relação à dengue, viu, gente? O convite está aí, mas olha a dengue, não esqueça disso. Então, toda aquela proteção, toda aquela orientação que você já reconhece, é bom manter nesse sentido. E do Covid, as orientações que a Andréia deu agora há pouco, falando de como se cuidar, são os cuidados individuais. Obrigado a você, obrigado a Andréia também, que veio aqui conversar com a gente e trazer informação aqui para a nossa comunidade. Para a gente concluir, tem algum site, algum local que as pessoas podem ter mais informação? Se alguém ficou com alguma dúvida, pode se informar? Sim, sem dúvida. O site da Prefeitura Municipal de Cubatão tem um linkzinho lá escrito, coronavírus, Covid-19. Ali tem todas as informações oficiais do município. Tem um aplicativo do Ministério da Saúde também, que é super interessante, coronavírus SUS. Lá você faz até uma autoavaliação para saber se você se encaixa num caso suspeito ou não. Tem um link também no site da Prefeitura. Então, todas as informações oficiais estão lá. Então, queria mais uma vez agradecer a Andréia, que atendeu o nosso pedido. A Andréia também, que prestou as informações aqui. Eu espero que você tenha gostado. Aproveita e dá uma olhada no YouTube. Você pode compartilhar essa entrevista, que tem informação importante para as pessoas da nossa cidade. Em vez de ficar lá no YouTube, ou em vez de ficar lá no Google, ou em vez de ficar lá no Facebook com informaçãozinha, entra na nossa página, assista esse programa e você pode compartilhar a informação verdadeira. Tá ok? Eu espero que você tenha gostado dessa edição. Nós ficamos por aqui e até a próxima. Tchau, tchau.